Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. BBB22. Pedro Scubi fala sobre relacionamento com Anitta e Luana Piovani. No BBB22 Pedro Scubi falou sobre seus antigos relacionamentos, o namoro com Anitta e o casamento com Luana Piovani, mãe de seus três filhos. O surfista, atualmente casado com a modelo Cynthia Giker, demonstrou não ter ressentimento das ex-companheiras. Sou muito grato à Luana, a tudo que ela fez por mim, e a relação que eu tive com Anitta. Não dá para pagar. Segundo Scubi, os relacionamentos agregaram positivamente em sua vida pessoal. Sou muito grato por tudo que vivi. Hoje em dia sou muito pé no chão pelas coisas que eu vivi. Foi maneiro ter tentado. Hoje me dá tranquilidade de estar casado, porque consigo ser para Cynthia um homem muito melhor que fui para Anitta e Luana, afirmou. Saiba mais mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.